A gente está no brinquedo. Só quatro. A Camila, a Laura e as duas. Só quatro, amiga. Tem cinco. Tem cinco. Tem cinco. Meu Deus. Tem cinco. Tem cinco. Virando. Eu vinha o roxo. Nossa. E eu achava que aqui era. Tem cinco. Tem cinco. Tem cinco. Olha o barbudo, gente. Mariduarda. Não, Brinando não. Eu estou gravando em sério para deitar. Trava deitado. Tem chatinho. Também acha aí. Eu vou aqui, que acho que é melhor. Olha o cara ali. Muito rápido, né, Laura? Muito rápido! Só eu tô de tênis ainda. Não. É cinema 3D com montanha-russa. Vamos. É muito boa. Ali eles, ó. Não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Onde é o embarque? Na próxima volta, pessoal. Ah, então eu não quero. Gente, eu andei de estranhinho. Então, gente, eu andei de estranhinho com a amiga. E com o espetinho. Agora eu tô esperando ele pra pegar pizza. E aí, eu gravei um pouco da aniversário do meu amigo. E eu acho que esse foi o vídeo. Mas se não for, eu começo, eu gravo mais coisas, tá? Gente, eu tive a apresentação da escola. Mabel, Roxie, ó, minha maquiagem. Minha roupa já foi pra China, gente. Mas meu braço ainda tá direito de pulseira. Eu já tirei a cola grande e pronto. Gente, então, eu botei aqui na formatura agora à noite. Aí eu tô com cola de balé. Essa saia grandona e esse salto. E aí, eu vou fazer meu cabelo. E, mamãe, eu tô com uma espinha enorme aqui. Eu tô preocupada com o creme. Minha amiga. Vamos ver no que vai dar. Calma aí, gente. Gente, gente. Eu não sei se eu falei pra vocês, mas ontem eu fiz uma formatura. Eu não lembro se eu mostrei ou se eu não mostrei. Eu cheguei muito cansada. Eu cheguei e dormi. Então, deixa eu abrir aqui. Eu não sei se eu mostrei pra vocês, mas hoje eu vou pra casa da minha tia definiu umas coisas do meu aniversário. Eu também. Eu tô vendo aqui roupa e eu vou pro廓. Ai, tênis, tênis, tênis. A minha barriga está toda pipocada. Não dá para vocês verem hoje. Eu vou me trocar e eu já volto. Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo.